Muitas tragédias antes de acontecer já foram avisos não escutados. Nós estamos vivendo um problema muito sério nas periferias de São Paulo, na região metropolitana de São Paulo, com a via mobilidade que opera as linhas 8 e 9 dos três metropolitanos. Em um ano e meio de privatização e que esse consórcio assumiu a gestão dessas linhas, nós tivemos nada menos que 166 falhas no sistema e 10 descarrilamentos de trens. 10 descarrilamentos, meu companheiro Chico Alencar. E veja, isso não aconteceu por acaso, porque houve a redução do tempo de treinamento dos maquinistas e dos funcionários de seis meses para dois meses. Em nome de ter um lucro mais fácil e mais rápido, essa empresa tem colocado em risco a vida de milhões de pessoas, de paulistanos que dependem de um trem para poder chegar ao trabalho e depois voltar para casa. É indignante, é vergonhoso o que nós estamos vendo em São Paulo. Há algumas semanas eu vim aqui nessa tribuna e na Comissão de Desenvolvimento Urbano para fazer essa denúncia e a via mobilidade fingiu que não era com ela. E por isso nós vamos fazer nessa semana, na sexta-feira, uma grande diligência coordenada pelo nosso mandato, aprovada pela Comissão de Desenvolvimento Urbano dessa casa, nas dependências da via mobilidade e no sistema ferroviário metropolitano de São Paulo. Porque a empresa diz que está investindo bilhões de reais para melhorar o sistema e todos os dias os passageiros vivem esse caos. Alguém está mentindo. E não me consta, e eu não acredito, deputada Luciene, que sejam os passageiros mentindo. E é por isso que o nosso papel também enquanto parlamentar é fiscalizar. Repito aqui, muitas tragédias antes de acontecerem já foram avisos não escutados. Nós não podemos deixar acontecer, deixar rolar e ter vítimas fatais. Sem falar na superlotação, no descaso, nos atrasos no horário de pico que se vive. Está sendo amplamente denunciado pela mídia. E essa semana nós vamos para mostrar que o contrato tem que ser cumprido. É simplesmente isso que a empresa tem que fazer, trabalhar com responsabilidade. Para concluir, presidente, trabalhar com responsabilidade e cumprir o seu contrato. Nós vamos exigir isso e a nossa diligência vai acontecer na sexta-feira em respeito à população trabalhadora das periferias de São Paulo. Nós não vamos recuar diante dos abusos da via mobilidade.